O que é o sofrimento aqui de frio? Foi um jogo difícil em todos os sentidos, Neymar? Olha, o jogo foi duro, não sabia que não ia ser fácil. Apesar do frio da equipe, da bola ser uma excelente equipe, graças a gente conseguiu ser capitão. Você acha que o time ainda precisa buscar uma identidade, um entrosamento? Estamos longe ainda, né? A gente está buscando, a gente está fazendo de tudo para que a gente ache a forma ideal de jogar, como todo brasileiro gosta, que é ganhando bem, dando show. Não foi isso que a gente fez hoje, mas a vitória é a mais importante. Obrigado, Neymar. Vamos esperar aqui pela chegada.